DJs, DJs são, saia em mim, com a clã que te reja Seu arrombado, os criado até p te deixam guiçado Agora é você que é pagado, engraçado Fala na cadeia, mas vive trancado Só conta mentira, você é mais mole que a cora Os policia, cê fala de geas, mas elas nem brilham Cê fala de armas, mas você nem clica Passei nessa frente, você correu porque tem medo da gente Até que você é um pouco inteligente Achei que você fosse mais prepotente Agora eu tô flex, feio Quem comanda é a Tep, feio Coronel já passa o back, feio Isso são giras da Tep Olha a minha sopa, tudo de graça Eu tô ganhando, eu vou, vou que paga Fica buscando, eu te jogo na praça Passar 17, não perde a graça Mano, isso aqui é drip de Tepão Cê faz o cabelo, nós é carecão Fazendo dinheiro, contando minhas notas Parceiro, bigode, tá a forma do hora De mercedão, eu comando a fuga A Demir já ganhou a luta Na madruga de viatura Dois grota, já tombou na curva Tep, 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 só cola os truta BDO, nós mantém a conduta Bandidinho, minha fault fura Não tem dó, se pegar machuca Alô? Caralho, 750 fal? Tá porra, vai dar uns 3 milhão? Nossa, demorou, o Toné paga Eu já vi a Core falando cês é quem Já vi cês cuzão vestindo a nossa roupa Cês falam da Tep, sendo que não é ninguém Tá com nós agora, sua vida vai ser outra Fala pros otários que isso já vira rotina Cola a Tep inteira e quebra todas as bocas Falando os loca, quer ver nosso fim Tordindo risada e disse que não marca a touca Com a sua facção, doidão, cê é da grota? Estou num caixinho e tá achando que é bandido Todos os irmão que sempre tá do meu lado Invadiu essa porra e deixou vocês fodido Cê quer falar mesmo que a Tep tá tendo pena? Vou mudar de assunto, senão eu te furo inteiro Só pra você ver como a Core é uma merda Tô fazendo nada e ganhando mais dinheiro Tá bom, Toné, ó, faz sua parte Fica aí achando que a Tep tá dormindo Tamo fazendo ação, ganhando ódio pra porra Enquanto a Core resenha com os inimigos Ô coronel, faz o seguinte Escala a Tep que nós amassamos sozinho Demetir essas porra e manda tudo embora Se eles acham ruim, cê pede pra falar comigo Que você dá um e comanda a fuga A Demir já ganhou a luta Na madruga de viatura Dois grotas já tombou na curva Tep, 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 só cola os truta BDO, nós mantém a conduta Band de mim, a falta e fura Não tem dó, se pegar machuca Tô te vendo, tamo de butuca Várias bombas, nós acende uma Nossas táticas são absurdas Nós patrulha até na chuva Nas ação, nós te executa Invasão, nós não perde nunca Nós é tipo Highlander nas ruas A Tep sempre tá na escuta Olha minha super, tudo de graça Eu tô ganhando, eu vou que paga Fica buscando, eu te jogo na praça Passar 17, não perde a graça Mano, isso aqui é drip de tepão Cê faz o cabelo, nós é carecão Fazendo dinheiro, contando minhas notas Só pode ser o bigode, tá a forma do hora Tep time de ver Tep time de ver Tep time de ver Tep time de ver